Procura uma formação versátil e com elevada empregabilidade? Identifica-se com a área administrativa e gostava de trabalhar neste setor ou potenciar os seus conhecimentos? O assistente administrativo é essencial no suporte à atividade das empresas e organizações. Por isso, a MasterD disponibiliza três cursos que vão prepará-lo para entrar no mercado de trabalho e tornar-se um profissional da área. Como assistente administrativo e recepcionista, assistente administrativo financeiro, assistente administrativo com especialização em assessoria. Após concluir a formação, poderá trabalhar como recepcionista, assistente administrativo, assistente de contabilidade, asset manager, assistente jurídico, entre outras saídas profissionais num amplo leque de empresas como bancos, companhias de seguros ou qualquer organização onde exista a necessidade de suporte administrativo e de assessoria à direcção. Colocamos à sua disposição conteúdos atualizados, manuais, recursos didáticos, webinars, masterclasses, workshops, testes de preparação, acesso ao software utilizado nesta área, tal como o Primavera Express. No final da formação, poderá ter acesso à bolsa de estágios e bolsa de emprego em parceria com empresas do setor. Invista em si no seu futuro com uma formação especializada. Contacte a MasterD.